Meu coração, não sei porquê Bate feliz, quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Meu coração, não sei porquê Bate feliz, quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Eu muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então Vem, 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 vem Meu coração, não sei porquê Bate feliz, quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Vem, 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 vem Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Eu muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Nem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então Serei feliz, bem feliz, meu coração